Muito obrigado. O que eu posso dizer aos portugueses é que o Governo tudo fará para que este conflito seja ultrapassado e enquanto decorra, decorra no estrito cumprimento da legalidade, que é o que nos compete fazer, assegurando o respeito pelo direito de todos, a satisfação das necessidades essenciais do país e os direitos essenciais de cada um dos portugueses.